Fala galera, beleza? Paula aqui na área, vamos gravar mais um vídeo aí de OMS2, dessa vez com esse Vista Boost DDI recém lançado pelo Edson, pegou todo mundo de surpresa aí, lançou o mod ontem, muito bom por sinal, qualidade dele sempre representando aí, né, queria agradecer aí por ele contribuir bem para a comunidade do jogo continuar ativo aí, né, aqui vou apresentar para vocês o carro, que é um andar inferior, né, com os assentos aqui, aqui é o deck superior, né, ele é um semi-leite, se eu não me engano, muito realista, o Edson mandou muito bem, né, só elogios para esse cara, né, o cara manda muito bem, nos rodoviários é assim, imagina esse cara nos urbanos, né, a gente vai fazer a linha 750 aqui do Floripa Fictício e bora lá, né, a gente sai daqui de Porto Belo, meio-dia, vamos colocar aqui 11 e 58, o pessoal vai embarcar aí, né, ponte DD da Águia Branca aí, presa aqui do Espírito Santo, aqui tem o bagageiro, né, animado, tudo nesse carro é animado, gente, tudo, 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 vou abrir aqui para vocês, a porta que abre a do motorista, igual na vida real, né, deixa eu abrir ela aqui que eu achei que eu tinha aberto, mas não tinha, aqui, abrir ali, fechou, aqui também abre, se eu não me engano, aqui tem um painelzinho dele, né, é tudo clicável, acender luz, abrir porta, abriu aquela ali, né, vocês podem ver, tem que colocar o cinto, senão ele vai ficar apitando, né, aqui eu estou com câmbio manual para deixar a viagem mais bacana, aqui, né, a suspensão sobe e desce aqui, né, aqui ele eleva a suspensão para passar em algum viaduto, pode ver que o bicho está igual a off-road, descer a suspensão aqui, né, a gente está baixando o carro aí, e vamos sair, né, que está na hora da gente sair, fechando aqui a porta de embarque, embarcou todo mundo, bora lá, até as setas dele, ó, está igual, muito bacana mesmo o trabalho do Edison, tá, bem silencioso, um carro e tanto, eu não vou fazer a viagem completa, que é mais para vocês conhecerem mesmo, né, o modelo, todo mundo já conhece o trabalho do Edison aqui no jogo, então não tem muito o que fazer de comentário, a sonzeira do bichão aí, até a seta igual dos buscar, né, padrão, e vamos nós aqui, espero que curtam a viagem pessoal, vamos lá em cima, né, no deck superior, o jogo está dando aquelas travadinhas dele, né, que só ele sabe fazer, e é isso aí, bora lá, espero que curtam a viagem, muito sinistro esse carro tal, o Edison mudou muito bem, olha o nível de detalhes que a gente está chegando, cara, é muito bom, muito bom mesmo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, retrovisor perfeito, e vamos descer a serra aí, né, a modelagem perfeita que o Edison fez aí para o jogo, essa linha é meio paradora, então a gente vai parar em alguns pontos, claro que a gente não vai fazer o trajeto todo também, né, é isso aí, é isso aí, e aí, oi, oh i sul... Fala, vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Aqui a gente pegou um pouquinho da calçada, a curva era fechada Perfeito esse carro, perfeito, só isso pra falar A curva era fechada Olha os detalhes, vale muito a pena cada download pro cara, o cara manda muito bem A curva era fechada Olha o silêncio pros passageiros, muito massa Olha os detalhes Olha a visão aqui de cima, muito massa, muito massa Olha o silêncio Olha o silêncio Olha o silêncio Olha o silêncio E vamos nós Olha o silêncio 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 É branco Olha o silêncio Olha o silêncio Perfeito, perfeito Jumairo 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 O que é isso? E vamos nós? O que é isso? O jogo travou Ainda bem que ele estravou Mas como eu sei que ele vai acabar ali na frente Vou encerrar o vídeo aqui na frente No próximo ponto aqui que a gente parar Porque o jogo vai me deixar na mão ali na frente Mostrar mais aí o interior do carro, né? Só rodando o bicho O cara vai desembarcar aqui agora, né? O cara vai me deixar na frente O cara vai me deixar na frente O cara vai me deixar na frente Já que ele está aguentando, vamos, né? O cara vai me deixar na frente 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 E aí a gente vai jogar coentas só mais um pouquinho tá chegando já a ultrapassagem só segura tá gente Aquela arelheira pode pegar a pista do meio O jogo é assim, tudo pessoal troca de faixa do nada Você menos espera Foi mal gente Tudo bem que eu tinha que estar alerta também ali né E aí 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 Como eu sei que daqui pra frente ele vai pesar muito o jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acho que dá pra gente até o final Vou encerrar agora não, indeciso né O próximo ponto dessa linha é lá no final, quase perto da rodoviária de Florianópolis Como aqui é a cidade, o limite é 60 Mas o cara para no meio da rua É igual na vida real, é incrível E aí 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 Ainda bem que estão todos os semáforos verdes Olha o jogo começando a anunciar as falhas dele aqui O ponto dessa linha aqui na cidade já, né? Aqui próximo desse terminal, tem um terminal de ônibus aqui em cima Como não tem ninguém, dá pra invadir a pista do lado de boas, né? Porque senão eu subo na calçada ali E aí Tchau, tchau. Muito boa a pintura da Guia Branca também, né? Tchau, tchau. Achei que tinha travado de vez, meu Deus. Espero que eles não mudem de faixa do nada para não estragar o vídeo, né? Deixa eu andar com a pisca-alerta ligada aqui para eles não mudarem de faixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quase. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sertão, tchau. Já que aqui tem urbano a gente pode ir para a última faixa mesmo A gente pode ir para a última faixa mesmo O jogo deu aquela travada dele normal Estamos chegando na rodoviária MSI, pelo amor de Deus Isso aí, destravou, bem bonito O motor agindo aí O motor agindo Tem muito que aprender com os motoristas Já fiz um monte de coisa errada aqui, tenho certeza Todo mundo já deve estar levantando para saltar Todo mundo aqui já Tá? 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 É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Valeu, falou Tchau Tchau